E aí Sonic, você tá bem? Seu pescoço tá meio... Muito bem, senhoras e senhores, o senpai favorito de vocês está de volta com mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje eu vou fazer uma parada diferente, eu decidi que eu não vou jogar nenhum game aqui Eu vou dar uma olhada nos canais do YouTube aí que eu encontrei recentemente, num cara chamado Psycho aqui Então, vamos dar uma olhada Isso tá de palhaçada que ele fez isso, né? Brother, cara, o cara traz uma porra de um jogo desse no canal dele, velho Eu não tô tancando Mano, o Psycho não se toca, velho Eu juro pra vocês que eu não fiquei a noite inteira pensando nesse trocadilho Mas enfim, galera, o jogo que iremos jogar hoje, como você já deve ter adivinhado, se chama Psycho no Sutoca, tá? Pois bem, galera, eu sei do que se trata esse game aqui, eu já cheguei a ver um pouco dele, tá? E basicamente é um jogo onde a gente precisa fugir de uma Yandere Você não sabe quem é Yandere? Pois bem, Yandere é basicamente aquelas mina colegial lá que fica psicopata por alguém Só que no caso, essa pessoa em questão é a gente Então a gente não vai ser Yandere hoje, exceto aqui na vida real Aí a gente sempre é Yandere, tá ligado? Na verdade, a gente vai ter que fugir da Yandere no game e escapar de uma escola em plena meia-noite e meia virando sereia Então, sem mais delongas, bora partir pro jogo e vamos ver do que se trata essa parada Eu vou dar cal desde já Se esse jogo não for Kawaii desu, velho, já tá reprovadíssimo, tá ligado? Mas esse começo aqui já tá interessante Bom, temos aqui uma tela de seleção de linguagem, tá? Obviamente que eu vou selecionar russo, porque os jogos pontuais normalmente são... Mentira, eu vou selecionar inglês, tá? E sai com o nosso toca Caralho? Caralho, mina? Porra? Vou te mandar real Seu pai não é padeiro, mas você também não é um sonho não, velho Isso é um pesadelo, na real Bom, galera, então aqui temos a tela de título Inclusive eu já gostei da tela de título Porque aquele letreiro ali da... né? Sai com o nosso toca Ele foi escrito numa fonte que eu usava bastante lá na época do Creepypasta Brasil E também na época antiga aqui do canal Acho que é uma fonte chamada Blood, se eu não me engano Achei bem nostálgica Mas enfim, galera, vamos lá então Essa aqui é a versão Alpha 1.8.2 do game, tá? E... ela tá descalça Acabei de reparar que ela tá descalça Será que ela vem de pé aqui do pé? Será? Não sei Bom, eu vou pesquisar depois no Ctrl Shift N aqui Vamos dar uma olhada nos créditos aqui Pra ver quem foram os idiotas loucos que fizeram essa parada aqui Parabéns pra todo mundo Ó, russo, japonês, né? Parabéns pra todo mundo, velho Só faltou um português PTBR, né, porra? A gente merece respeito também, né, cacete? Então, sem mais delongas, bora começar aqui Tá, temos duas dificuldades, então Select Dificult Duro Ou normal? Eu acho que eu vou No normal, velho Vamos no normal, porque é melhor Eu nunca joguei esse game aqui, então vai ser meio fodido Bom, vamos lá, então É, bilhete importante Você esteve preso aqui por horas Você precisa escapar A porta de saída está atualmente trancada É, encontre uma maneira de você desbloquear a porta de saída Procurando por pistas E, cara, é Scooby-Doo o bagulho? Procurando por pista, velho Cuidado, você não está sozinho Uh, você não está sozinho Você está acompanhado por uma mina Tentuda querendo te matar Com um facão de 3 metros e meio no cu Tá bom, parei Vamos lá WS desse move aqui Shift Run Né, Shift Correr Padrão E de usar, né E de usar é fã E de usar E Contro de Crouch Ou seja, agachar, né Bom, então, beleza Padrão, não tem muitos controles, né Lembre-se que você só pode carregar uma chave Cara, o cara tem uma demência Ele não pode carregar mais de uma chave O cara não tem a porra do bolinho de chave, velho Pra carregar, mano Não pode colocar uma chave no cu Outra no bolso Outra na boca Outra no nariz Outra na orelha Caralho, mano Você vai fuder pra caralho Tá, só pode segurar uma chave por tempo Cuidado Correr Cria barulho E pode atrair atenção Aperte barra de espaço para continuar Então, bora lá Opa Já começamos aqui, tá Ih, caralho É pique esconde É pique Dá pra Dá pra cancelar ela no Twitter? Não? Caralho Dá pra você ver o mapa inteiro Caralho Mano, eu não vou ter Olha ela correndo toda torta, velho Puta que parada Cara aí, filho Eu acho que você não Eu acho que você tá Ah O quê? Eita porra Ela não vai chegar aqui, né? Ela não vai chegar aqui Eu não sei Eu não sei Ah Não, não Fudeu, fudeu, fudeu Nossa Ai, caralho Pera, 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 pera Tá rindo o que, caralho? Calma aí Pera, pera Ai Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder Vai se fuder, vai se fuder Pera, 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 pera Ai, caralho Ah, nossa Só tô tomando Ah, então Ali embaixo é a vida, basicamente Entendi Só me Tá, isso aqui é só pra Cara, você é bonito, hein Você tá meio torta Tá com dor nas costas Deixa eu dar um door flex Se você quiser, velho Tá meio Tá andando meio torta Ela tá Eu acho que ela tá achando a gente engraçado Eu tenho o cara Por acaso eu tenho o cara de palhaço agora pra você Pra você, pra você tá rindo desse jeito Mano, eu acho que essa mina jogou muito Sonic.ez no passado Olha aí, é toda fodida Bom, vamos Ah, pode ser Dá um beijo Dá um beijo, beijo, beijo 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 no seu endere, vai Ah, dá pra dar um zoom com o botão direito do mouse Dá um beijo, ó Um beijo no .ez Caralho Caralho Eu tô ótimo Eu tô ótimo Eu tô maravilhosamente Olha, eu tô muito bem Eu tô inteiro aqui Como você tá vendo Tô mijando sangue pelo cu Mas tô bem Tô ótimo Tá, beleza Essa tentativa foi só pra entender O contexto, né Você achou a chave do Peraí, o que que é isso? Ter breaker switch Tá, o breaker switch seria o switch Tá, está na storage room Na sala do depósito, né Eu não quis fazer isso Sinto muito Pô, me ajudar? Eu agradeço por você me ajudar O que que é isso aqui? A chave para a saída Está no cofre Encontro o código Ah, eu achei que eu já ia mexer aqui Botar um código, porra Foda-se o código, mano Eu chuto Coloco 666 Já era Escapo Tá, peraí Então eu acho que eu não posso correr muito, né Eu vou ficar abaixado Tá, dá pra abrir os armários Beleza Vai tomar no seu cu, velho Será que eu tenho que fechar? Dá pra fechar as portas depois de... Peraí Deixa eu ver se... Caralho Para com esse barulho Pelo amor de Deus Tá Tamo na biblioteca do Harry Potter aqui Vamos Dá pra abrir esses armarinhos Ok Obrigado por silenciar o seu celular Porra, bem que eu poderia ter um celular agora, né Pra enfiar no meu cu E deixar ele vibrando O jogo inteiro Eita, achei Você já tem... Caralho Dá pra você encher a vida, mano Pô, aí sim, cara Aí é stonks, velho Talvez isso não seja tão difícil quanto parece, né Eu imagino Não sei, vamos... Mano Tá Esse lado Ah, oi, vaca Eu tô aqui, eu tô aqui Ah, então tá bom Então foda-se Tá, beleza Pelo menos eu sei onde tem vida Então eu vou... Vagab... Vagabunda Vagabunda Ai, meu cu Pera Aí ela... Pera, pera, pera Ai, meu sangue no chão Eu tô menstruado Tô menstruado Tá, corre, corre Caralho Você fez uma obra de arte aqui, hein Parabéns Tá, eu tô com a chave do storage Mano, eu tô entrando em tudo que eu vejo Foda-se, tá ligado Opa Mais uma chave Ah, mas eu dropo essa Que merda, velho Tá, chave do D2 agora D2 O que que é D2, mano? É Marcelo D2, velho? Tem que abrir o cu dele? Pra gente passar o jogo? Tá, nada aqui Ok Tá, deixa a chave ali Eu vou precisar dela depois Então foda-se, velho Ah! Mano da puta Traíra Esco... Oxi, eu dropei a chave Não, filha Eu dropei a chave Como que ela aparece aqui do meu lado? Saída, saída, saída Vambora Opa Pera, pera, pera Pera que eu tô confuso Pera que eu... Ela quebrou alguma coisa? Eu abriu uma janela quebrando Acho que ela pegou e vazou, tá ligado? Foda-se Tá, abrimos, abrimos D2 Marcelo D2 Vou fechar essa porta aqui Só por garantir Eu acho melhor fechar as portas, cara Acho que ela não deve atravessar a porta, né? Ai, caralho Essa porra tava fechada, velho Essa merda tava fechada, brother Nada aqui Tá, eu abri isso aqui pra aqui, então Não tem mais nada pra explorar aqui Tá, eu abri essa porra o quê? De otário, então? Otário eu sei que eu já sou, mas Não parece que tem nada nessa sala, né? Não Corri, foda-se Ah, nada Tá, ok Não O quê? Mano, essa Essa, essa, essa Essa, essa Eu não sei nem Eu nem Pera, pera Que eu tô em choque Pera que eu tô muito em choque Eu tô muito em choque Essa mina é ma- Essa mina é Essa mina é Essa mina faz Ah, mano Olha ela lá, velho Essa mina faz magia negra, velho Essa mina é bruxa, cara Ai, filha da puta Tá na outra sala, né? Puta Eu acho que isso aqui machuca, velho Eu tô com a impressão que isso aqui machuca Mas Hum Opa Você colocou Você colocou sapatos Ah, GG Peraí, eu tava descalço, velho Que Que imbecil fica descalço numa porra dessa, velho Isso é um imbecil, velho Ai, meu caralho de santo Cristo Tá, pelo menos eu peguei o sapato aqui Então deu progresso Deu progresso Eu não sei se eu vou Eu acho que eu vou pegar a vida, velho Foda-se Eu tenho sapato só descalço Nossa, agora pisa nessa merda e fica menstruada E fim The end Tá Ih, acho que ela teve um orgasmo ali de leve, hein Tá Vamos ver aqui Por que que a música parou? Por que que a porra da música parou, caralho? Será que ela bugou? Morreu? Foda-se Ah, a música voltou Eu preferia que tivesse parado Mano, esse Eu não vou tankar esse jogo, sério, cara Eu Mano, jogo que tem a ver com stalker Ainda mais com mina Ai Eu vi na sombra Meu Deus, cara Mina doente, velho A3? Não, tá trancado Bosta Tá trancado essa merda, caralho Tá Eu tenho que achar alguma coisa Ah, achei uma chave Ok, valeu Chave do C2 Beleza, menos mal Tá, foda-se Preciso de vida Ah, ela tá aqui Ela tá aqui Ela chegou Ela chegou Olha Olha que vagabunda Ela quebra os bagulhos de proposta E fica parada lá Aqui, ó Vem, ó Te bag, te bag Quer que eu dê pra você? Vem cá Aba Dá a cabeça aqui Dá a cabeça aqui Fazer um te bag da hora em você Filha da puta Sobe Vazei, foda-se Ai, tá trancado, cara Ih, outro orgasmo E quebrou outra coisa Tá Cadê a biblioteca aqui? Tinha uma biblioteca, né? Aqui, achei Tá A vida já tá aqui Pelo menos ainda tá aqui Tá Aí, tá Foi só 25 vidas Mas já ajuda Beleza Já ajudou Já ajudou Tá C2 Nossa, fodeu Voltei pra cá Voltei pra cá Fodeu Ai, caralho Tá Pisei no vidro Ah, C2 É verdade, ó É a chave do C2 aqui Vamos abrir o C2 Vamos abrir o C2 Sabe não Sabe de nada não Vai tomando seu cu Vai se fuder Vai se fuder Ah, o bom é que pelo menos parece que ela meio que bug e vai embora Ah Até era só isso? Era só isso? Tá bom Tá bom Valeu a pena ter pegado essa chave Ah Ai, que O quê? Cara, eu não vi Mano, esse jogo não dá Esse jogo não dá Esse aqui é o jogo Carai, que jogo bizarro, viado Que puta jogo bizarro, véi Mano, eu não vou tankar isso não, véi Tô falando sério Eu tô suando Meu culto é suando Meu Puta, eu perdi todo o progresso que eu tava, mano Fodeu, cara Vai, conta aí Vaca, conta essa porra aí Vai Boco no pico Conta essa merda, véi Puta Ah, não As coisas mudam de lugar As coisas mudam de lugar Viado Puta que pariu Eu vou virar uma Yandere Eu vou ficar andando pelada Numa escola meia-noite Com um senpai Aqui no meu lado B1 Tá, achei uma chave já O seu cu Mano, essa mina cantando E respirando na minha orelha Eu, é sério Não tá dando não, cara Não tá dando Não tá Ai, cara, ela tá aqui Eu já vi o braço dela aqui Eu vou tomar dano Licença Mal-educada do caralho Eu pedi licença Para de rir, véi Só porque eu sou Demente Tá Eu vou correr, véi Eu acho que é melhor ruxar do que Pô, eu precisava daquilo Agora que eu tô vendo Meu pezinho descalto Pega essa merda Esse cara é doente Ele não pega Esse cara é doente Esse cara é doente Esse cara é doente Ele não pega Prefiro pisar no Lego, véi Peraí Dá pra fazer uma coisa aqui Tá, tem coisa da escada, né Tá, dá pra dar a volta Trouxa Se fudeu Já decorei o mapa Se fudeu, véi Se fudeu E o Fok Fok, Fok, Fok you, mano Fok, Fok you, Fok you too, véi Otária do carai Nossa, mano Você é louco, véi Eu fiquei Ai, cara Agora eu vou ter que dar Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu não quero saber Onde tá ela Tá, o A e o D Acho que vai pro Hall B, né? Ah, vamos explorar o que tem aqui já Foda-se Ai, outra cabeça Não Ai, cosplay de Sayori do caralho, véi Pelo menos é só a cabeça, véi Puta que pariu, mano Ai, caralho Tá, tá tudo Essa é uma vaga Ah, não, não, não Você tá me zoando Você tá me zoando, cara Ela pegou a chave Mano A inteligência artificial dessa mina É um absurdo, cara Ela roubou minha chave Essa vaca, véi Ah, o foda é que é bem aleatório Tá ligado? É bem aleatório essa porra, mano Você não sabe o que fazer Tomara que não desse outra cabeça Pelo amor de Deus, véi Se descer outra cabeça Eu juro que eu vou Chorar, véi Ah, merda Cara, eu já perdi o pouco progresso Que eu tinha feito Nossa, olha que sombra bizarra, véi Olha O maluco, ele não O maluco, ele não se mexe, véi Ele vai andando em tipo O cara nem tá em choque Peraí, banheiro Banheiro Ih, fodeu, né Mano, que merda é essa, tá ligado? Que porra é essa? Os banheiros é assim lá? Que coisa bizarra, véi Tá, tem outro banheiro Eu acho que vai dar merda Essa porra, véi Tá, não deu Felizmente não deu Ela tá aqui, né Não, não tá Trancado, ok B1 acho que também tá, né Tá tudo trancado B1 e B2, véi Banana de pijama Chupando um Três quilos de cu Quem reclama que meu palavreado é baixo É mesmo Concordo com você Eu ligo? Não Não ligo Eu tô em choque Sim Ah, aqui é onde eu Eu achei a cabeça Da Sayori ali, véi Foda-se Parece Sayori mesmo A menina O cabelinho é igual Acho que essa mina Eu não quero nem saber Onde essa mina atolou a chave Na real, véi Eu prefiro nem saber, véi Tá, ao ser Aqui acho que eu não explorei Nada ainda, né Pô, mas tá tudo trancado, véi Ah, tá Ok, achei um lugar aberto aqui Bananas De pijamas De pijamas Descendo as escas A mina também não achei mais, véi Também não achei mais a mina Ok, maravilha C3 tá aberto? Nossa, menos mal Caralho, essa linha é diferente? Pelo menos uma vez Tem uma porra Numa sala diferente Dessa porra do caralho, véi Porra Ah, sapato Achei os sapatos Beleza Agora vidro nenhum Vai me deter Chupa vagabunda Chupa vagabunda Cara, amou o cadeirão, véi Ah, mano Parou a música Eu vou cantar minha música Porque eu fico com medo com Quando fica todo mundo Cara, eu não achei mais essa mina Ela sumiu Ela sumiu, brother Tá D2 Marcelo D2 Ah, não Aqui eu já entrei Não entrei? Não Não, aparentemente não Ok 25 Já tá bom Só 5 de vida Não vai fazer muita diferença Isso, ok Beleza Achei, aleluia Achei alguma coisa Oh, não 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 tem ninguém aqui, não A chave do C1, né C1 Ok Foda-se Cara, achei o corpo E o corpo O corpo tá Achei o corpo fazendo dab, véi O corpo Mano, só porque Eu nunca mais vou reclamar de nada Nessa porra, véi Que eu reclamo que a porra tá sem cabeça E do nada vem o corpo fazendo dab, véi Esse corpo Relaxa Depois eu venho pegar a sua cabeça E coloco no lugar Eu prometo Ai Vaca bunda Mano, a inteligência artificial dessa vaca É muito boa, cara É tão boa quanto As mamas dessa mina, véi Passa reto Foda-se Passei Ok Ai, véi Eu juro que eu vou morrer, cara Eu juro que eu vou morrer, véi Eu não sei nem se vai ser no jogo Ou se vai ser fora do jogo Mas eu vou morrer, cara Mano do céu, véi Tem algum lugar que eu não explorei aqui, hein Ah, vaca bunda Ai Não, eu tenho sapato Foda-se Passei reto Foda-se Ah, mano Como que a mina tá aqui, véi Olha, ela para e fica olhando no cantinho, véi Vaca Peraí, deixa eu tentar dibrar ela, véi Tá, dibrei Dibrei Foda-se, otário Você acha que só você sabe fazer os... What? Eita, porra Tem breja Você quer uma breja? Você quer breja? Você quer breja? Tá bom Já que você não gosta de breja Então, pão no seu cu Nossa, eu tô perdendo vida Eu tô perdendo vida Eu tô sangrando Peraí Eu não entrei nessa sala ainda, né? Não, não entrei Sala de informática? Caralho, mano Só os PC da NASA Ai, caralho Olha ela lá, véi Filha da puta, mano Ok, ela tá esperando na saída Pelo menos eu vi ela dessa vez Mas como que eu vou sair daqui, então? Se ela tá... Olha que vaca Ah, tem outra porta aqui Ah, saída? Peraí, o que que é? Ai, caralho Por favor, por favor, me ajude Caralho, mano Tô ficando arrepiado com esse jogo Eu não tô nem zoando Eu não achei mais nada, tá ligado? Nem lembro onde eu ia tentar ir Mas eu não consegui Não achei mais nada Eu não achei o Storage Room Não achei porra nenhuma, cara Eu não sei nem onde tá a chave Que essa filha da puta escondeu Vaca, mano Olha ela aí, ó Tá, vou esperar ela vir Espera ela vir Pixconde, né? É Pixconde que se fala, né? Você pode sair daí, por favor? Obrigado Caralho, mano A inteligência artificial da mina É meio quebrada também, às vezes, mas Não, quebrado, cara Ela tá sendo esperta, né? Quebrado sou eu Quebrado Minha sanidade quebrada Por causa desse jogo maldito aqui Ai, cara Eu só vi os olhinhos vermelhos Eu só vi os olhinhos vermelhos dela Vê, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Se eu seguir essas setas aqui Ah, o Storage Room Não é aqui, mas eu preciso Peraí Foda-se Eu acho que eu já vou morrer, mas Se o Storage Room tá ali embaixo Então, na teoria, eu posso ir direto pra lá, né? Pra que eu tô fazendo esse puta rolê Só me daqui, por favor? Ok, eu vou tentar mais uma vez Tô ótimo Agora mama Filho da puta Vambora Tá Tá, se está no Storage Room E essa é a chave do Storage Room Então, na teoria, eu acho que eu posso ir direto pra lá Não posso? Porque eu não tava trancado essa porra Não, não era aqui É aqui, ó Ah, tá aberto Uh, acendi as luzes E turn on the lead Ah, dá pra apagar acendo as luzes Tá, ok E agora? Tá, tem umas caixas aqui Mas nada demais Ah, agora deu uma iluminada melhor no bagulho Ai, filha da puta Nossa, dá pra ver agora ela melhor, ó Ai, que bonita Parece um pênis de tênis Dá pra pegar uma breja aqui, ver? Opa, achei chave Ai, caralho Porta da A3, tá Vamos lá na A3, então Pô, foda de ser aleatório Tipo assim, cada vez que você jogar Vai ser uma parada totalmente diferente Tá ligado, brother? Ah, mano, como que ela tá aqui já, véi? Vai se fuder, ô Rambo do caralho Que isso? Ah, tá, entendi É, que que é isso? É sexy que tá escrito? Entendi Ok, outra chave Beleza Porta da A2 Não, deu Ai, caralho Ai Escapei, escapei dela Nossa, eu escapei tudo fudido, cara Mano, essa menina faz o que ela quiser A hora que ela quiser Então foda-se, né? Ah, cara Então não tem como, véi Nossa, eu tô em choque aqui, véi Eu tô em choque Estou sangrando muito D2 Marcelo D2 Tá vendo? Agora é o D2 que tava trancado nessa bosta Ah, filha da puta Tá B2 agora Até chegar no B2 eu já morri Eu tô com 10 de vida A não ser que eu ache alguma vida aqui Tomara que eu não ache nada Que não seja uma vida B2 Vamos na B2, então Ah Não dá Será que algum doente zerou essa merda aqui? Bom Parece que sim, né? Teve um doente aqui Que fez uma gameplay sem comentários E a gente vai ver aqui Bom Pelo que eu tô vendo Ele já acendeu as luzes E... O que ele vai fazer de bom aqui? Ok Eu quero pelo menos ver o que acontece no final Se tem como, tá ligado? Tá Essa sala já... Nossa O cara tá jogando uma batata Essa merda Olha lá Ele passa direto na mina Tá ligado? E foda-se, véi Não sei nem onde esse cara aqui Ah, é Ele tá fechando as portas Então era uma estratégia boa Tá ligado? Quem tá peidando aí? Mano, se julgue Ele é muito arrepiante Deixa eu ver Caralho do céu Tá Saída? É a porta É a porta de saída? Tem um bagulho lá Mas Não tô conseguindo identificar Se for a porta de saída Ele zerou Tem um quadrado, mano Porra de bagulho Eu vou colar esta merda Com uma Super Bonder, véi Puta que pariu, mano O tripé não segura Nem um pinto, véi Meu Deus Para de cair Todo vídeo Isso, véi Tá, vamos ver então Vamos ver se o cara vai conseguir escapar É, ele pegou uma chave Parece a chave da saída Eu tô infergando Tipo uma espécie de D No bagulho, tá ligado? Não sei se é D de Dique Ou sei lá o que, véi Ah não, é C1 É C1 A porra Nossa Senhora, brother Eu acho que é meio aleatório Esse jogo, tá ligado? Você tem que ter sorte E o RNG Ele tem que estar do seu lado Se for o caso Você entra na primeira sala Pega a chave de saída E sai fora E foda-se Nossa, onde esse cara tá indo, mano? Esse cara perdeu a chave E foda-se Caralho Acho que esse cara Acho que esse cara manja do jogo Ele tá bugando pra caralho A mina Não deu um hit nele? Tem uma letra B ali embaixo Que apareceu Ah, tá Acho que ele Nossa, já pensei Ele ficar preso na porta E morre Tá, acho que agora ele saiu, né? 10, 9, 7 Saiu Parabéns Parabéns Brother, eu vou falar pra vocês Se eu ainda tinha Alguma intenção De pedir pra minha namorada Vestir uma roupa de Andere Isso não vai mais acontecer Confesso que esse jogo Me deixou traumatizado E não foi pouco Tá ligado? Não foi pouco Brother, que jogo Filha da puta Mano, esse jogo é muito assustador As animações dele Os diálogos Os sons, cara Nossa, a direção de som Fantástica E a porra da mina Em tudo quanto é canto Me espreitando Vé, me deixou com o cu na mão demais Me deixou muito com o cu na mão Tá ligado? Meus parabéns pra galera Que fez esse jogo Tá fantástico Então é isso, galera Esse foi Saco no Sutoka Tá? Se vocês gostaram desse jogo Desse vídeo aí Não se esquece de dar aquela força Aqui embaixo Aquele like maroto Se inscreva no canal Se você não está inscrito Que a gente traz Tudo mais um pouco Sobre qualquer coisa E eu sou obrigado A me vestir desse jeito Pra vocês Mas enfim Então é isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo Um beijo pra vocês aí Falou, até mais E... Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma